Fael, Luísa, a Igreja participa da vossa alegria e vos recebe de coração, assim como a vossos pais, parentes e amigos, neste dia em que diante de Deus nosso Pai ireis firmar entre vós uma aliança para toda a vida, que o Senhor vos ouça neste dia de tanta felicidade e vos mande o auxílio celeste e assim vos conserve por muito tempo e vos conceda muitas graças segundo o vosso coração e vos realize todas as vossas aspirações. Fael, Luísa, 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 Luísa I'm excited for our future and all the days along the way I'm ready for the change and outtitudes We'll be out there together through the shine and through the shade Through the good and the bad times too So go on, lead the way, I won't be far behind Tchau. 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 Muito barulho pra esse casal! Tchau. Tchau.